Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia pra quem me quer bem Bom dia, bom dia, bom dia É, hoje é uma amecia inspirada Hoje eu vou... Fiz até um chimarrão que raramente eu faço pra economizar erva Mas o que me traz aqui não é meu chimarrão Não é meu artesanato O que me traz aqui São as pessoas que entram nos canais dos outros Pra xingar Eu não vou aqui citar nomes porque eu não pedi licença pra isso E agora aqui tudo que tu fala, tu tem que pedir licença Tu é processado Fazem coisa muito pior e não são processados Mas se tu citar o nome das pessoas que de repente não quer que cite Tu ganha strike, ganha não sei o que Porque respeito, eu não ganho strike, eu não sou monetizada Eu tenho poucos inscritos, mas os que eu tenho são maravilhosos Eu vim pra falar isso, que as pessoas criam canais Eu acho que pela forma que estão agindo Se alcoolizam antes Fazer um vídeo pra criar coragem Mas não criam coragem pra fazer uma coisa boa Criam coragem pra ofensa, gente Não tá certo isso A gente já tá vivendo uma situação Pavorosa Até eu, o coronga Se apossou desse corpinho Esse corpinho magro daquela vovó Então é uma situação difícil O que o país tá passando O que a gente tá passando É todo mundo dentro de casa, recluso E daí vem uma pessoa Abre um vídeo pra fazer um Um comentário No vídeo da outra pessoa No canal da outra pessoa Xingando a outra pessoa Isso é certo? Olha, se isso é certo Eu prefiro andar errada Não gosto disso Eu fico sempre na minha A minha amiga linda É... Keila É Keila, né? É... Graciosa Diz que eu sou uma gracinha Gracinha é você Ela faz as lives dela Faz as receitas dela Linda, maravilhosa Eu fico aqui fazendo minhas coisinhas Pra... Vender na feira Então eu não tenho tempo De ir pros canais Xingar as pessoas Se ocupem Pelo amor de Deus Se ocupem Vão fazer alguma coisa pela vida Parem de xingamento Parem com essa loucura O povo que tá... Eu não sei se já estavam assim Eu não me dei conta Se mudaram agora Depois disso O que tá acontecendo Eu... Não sei não Ou eu sou muito louca Ou eu sou muito certa Eu queria acreditar Que eu sou muito certa, né? Mas eu acho bem, bem, bem certa Eu não sou Porque eu... Abri um vídeo pra falar uma coisa dessas, né? Mas é o que eu tava pensando agora Eu tava aqui Tava não Estou aqui Agora tava Estou aqui costurando E... Me veio isso na cabeça de... Onde eu assisti um vídeo Uma pessoa explicando Por que que... Ela faz aquele tipo de vídeo E... Já é a segunda vez Que a pessoa vem aqui Vem aqui Vai lá no canal Senhora essa Xingar Mas se tu não gosta Do que a pessoa tá falando A porta da rua É serventia da casa Retire-se Não vou falar o nome da pessoa Porque... Não vem ao caso O que vem ao caso É o fato Dessa agressividade Que eu acho Que só podem estar alcoolisados Pra abrir um vídeo E me xingar Eu tô Por exemplo Agora tomando Chimarrão com pitú Eu boto pitú dentro E vem pra cá Falar com vocês Tá? Pra disfarçar Acho que agora é besta Hum... Não é besta não Vou aqui agora Apresentar um copo de pitú Pra vocês Eu não Eu boto aqui Pra enganar Se fosse isso Meu Deus Mas era isso Eu vim pra dizer isso Que está me desagradando muito Não sei se a pessoa Vai ficar chateada comigo Por causa do vídeo Se ficar de antemão Já peço perdão Mas... Eu não admito Ninguém tá aqui Pra ser achincalhado Não Tu aí Que... Começou a gravar agora No momento que eu tô gravando Deve ter milhões de pessoas gravando Tu abriu um vídeo Pra contar alguma coisa E pra ser xingado Ou tu resolveu fazer um vídeo Pras pessoas Ah, que bacana Que legal E se não gostou Sai fora Vai procurar outro De milhões Mas... Mas então era isso Hoje... Hoje... Vovó Indignada Tá com falatório 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 Vovó E vovó E vovó vai continuar costurando Porque a costura Me rende muito mais Do que fazer fofoca Da vida alheia Tem um reggae que diz Que coisa feia Que coisa feia É falar mal Da vida alheia Eu acho que isso é verdade Fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau